Já chegou o São João, tem licor pra nós beber Tem cachaça, tem quentão, tem milho pra nós comer Fogueira tá queimando amendoim pra cozinhar Só fona tá tocando, tem mulher pra não relar Não gosto de cachaça, licor, não é pra mim Gosto de dançar forró e comer amendoim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Não gosto de cachaça, licor, não é pra mim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Dançar a noite inteira e comer bolo de ar em mim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Não gosto de cachaça, licor, não é pra mim Eu vou comer amendoim, comer amendoim Vou dançar a noite inteira e comer bolo de ar em mim A pamonha tá no ponto, tô mexendo em alecrim Vou dançar a noite inteira, quero uma só pra mim Balão é proibido, tem focos pra nós queimar É forró a noite inteira até o dia clarear Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Não gosto de cachaça, licor, não é pra mim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Vou dançar a noite inteira e comer bolo de ar em mim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Não gosto de cachaça, licor, não é pra mim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Vou dançar a noite inteira e comer bolo de ar em mim Já chegou o São João, tem licor pra nós beber Tem cachaça, tem quentão, tem milho pra nós comer Fogueira tá queimando amendoim pra cozinhar Sofona tá tocando, tem mulher pra nós relar Não gosto de cachaça, licor não é pra mim Gosto de dançar forró e comer amendoim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Não gosto de cachaça, licor não é pra mim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Dançar a noite inteira e comer bolo de aipim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Não gosto de cachaça, licor não é pra mim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Vou dançar a noite inteira e comer bolo de aipim A mamãe anda no ponto, tomei chá de alegria Vou dançar a noite inteira, quero uma só pra mim Balão é proibido, tem fogos pra nós queimar É forró a noite inteira até o dia clarear Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Não gosto de cachaça, licor, não é pra mim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Vou dançar a noite inteira e comer bolo de aipim Eu vou comer amendoim, eu vou comer amendoim Não gosto de cachaça, licor, não é pra mim Eu vou comer amendoim, comer amendoim Vou dançar a noite inteira e comer bolo de aipim Simbom, tal do coleão, essa é pra você balançar Segura aí, é com você garotinho, ai Grande safonero, alô sussu, cababão Sabe tudo e mais eu tô Simbom Vem pra cá, vem pra cá, moleque Diz aí quem você é, vem pra cá, vem pra cá, moleque Se liga no universo, vem pra cá, vem pra cá, moleque Diz aí quem você é, vem pra cá, vem pra cá, moleque Se liga no universo, vem pra cá, vem pra cá, moleque Diz aí quem você é, vem pra cá, vem pra cá, moleque Se liga no universo, esse programa é muito bom Programa é legal, é o universo, é sensacional Está na boca do povo, sem qual é, qual é Grande Alex Pop e o universo, vem pra cá, vem pra cá, moleque Diz aí quem você é, vem pra cá, vem pra cá, moleque Se liga no universo, vem pra cá, vem pra cá, moleque Diz aí quem você é, vem pra cá, vem pra cá, moleque Se liga no universo, você é Fala com todo mundo, com muita humildade Ele brinca com você, vem falar a verdade Nasceu pra brilhar, podia ser doutor Tem o tom que Deus lhe deu, é um grande apresentador Vem pra cá, vem pra cá, moleque Diz aí quem você é, vem pra cá, vem pra cá, moleque Se liga no universo, você é Vem pra cá, vem pra cá, moleque Diz aí quem você é, vem pra cá, vem pra cá, moleque Se liga no universo, você é Vem pra cá, vem pra cá, moleque Diz aí quem você é, vindo a carne pra cá, moleque Se liga no dia, deixa eu ver É com você, garotinho, caldo com limão Alex Lopes Simão Caldo com limão Caldo com limão